Na hora do almoço, meio-dia, 11 horas, fomos surpreendidos com o vendaval, com chuvas fortes. E assim que estava já acontecendo, já que estava chovendo, nós percebemos que poderia ter feito alguns estragos. Assim que a chuva parou e o vendaval parou, nós mobilizamos toda a nossa equipe da prefeitura, terceirizados, em busca de informações. E para a nossa surpresa, realmente foram mais de 80 árvores que foram quebradas. E nós conseguimos, já com a equipe, ontem mesmo, liberar 90% das ruas. E a estrada rural também não foi diferente. Mais de 20 famílias precisaram de lona e o município, já através do Corpo Bombeiro, da Defesa Civil, 800 metros lineares de lona, de 4 metros de largura, ou seja, mais de 3.500 metros quadrados de lona. Infelizmente, a gente foi bastante atingido, né? E a gente está fazendo uma força tarefa no dia de hoje, né? Vamos ao longo do tempo, enquanto precisar, para a gente conseguir atender todo mundo. Nós temos muito pedido aí de árvore que caiu sobre a rede de energia, ou então sobre a casa, pela rua. Então, a gente pede para a população ter um pouquinho de paciência, que a gente vai conseguir atender todo mundo. Algumas árvores condenadas não chegaram a cair, mas ameaçam de cair. Como é que a pessoa deve reagir? A quem as pessoas devem procurar nessa situação? Isso, a pessoa pode ligar na Secretaria do Meio Ambiente, né? Informando se a árvore está, talvez ela está tombada ou trincada, né? Para a gente ir, e estar fazendo a vistoria para a gente poder atender também se for um caso de emergência. Telefone da Secretaria? 363-164-63.